Não foi nada fácil pra mim tomar essa decisão. Mas saibam também que eu não podia continuar mantendo esse casal. Porque nossa relação era uma mentira. É, já sei. Já sei que na frente das câmeras parecíamos o casal perfeito, o casal ideal, o casal sonhado. Mas lembrem-se do ditado, nem tudo que reluz é ouro. E eu demorei um pouco pra perceber que nosso brilho era apenas um pouquinho de glitter. Na verdade, o Alex é outra pessoa atrás das câmeras. Nada a ver com o que ele mostra nos vídeos. Não... não ficou do meu lado quando eu precisava. E na verdade, ele se preocupava mais consigo mesmo e com a mega gente dele que comigo. Eu... eu não era interessante. E eu realmente não podia continuar com uma pessoa que não gostava de mim. E doeu muito terminar. Só que agora que não estamos mais juntos, eu tô mil vezes melhor. Não, não. Não pode ser. Você viu o que ela disse? É uma mentirosa. Ela não terminou comigo. Fui eu que terminei. Mas queria o quê? Que ela te avisasse que ia postar a versão dela? Eu não acredito. Como eu pude confiar nela? Você caiu na armadilha. Eu também já caí, mas ela não se deu bem. A Carminha é muito pior do que eu pensei. Eu te disse. E agora? O que vai fazer? Até agora eu fui super gente boa com ela, mas chega. Eu não vou deixar ela fazer isso comigo. Se ela não tem moral, ok. Eu também não vou ter. Ela vai ver do que eu sou capaz. Ela vai ver do que eu sou capaz. Ela vai ver do que eu sou capaz.